Olá gente, tudo bem? Eu recebi essa revista e eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês. É uma revista da publicação dos Testemunhas de Jeová, os quais eu recebo com muito respeito, inclusive algumas pessoas da minha família são testemunhas de Jeová. E eu gravo essa mensagem aqui para discutir um assunto muito interessante. Inclusive, esta palavra que eu vou dar, ela está baseada num princípio muito interessante, que diz o seguinte A verdadeira sabedoria está em tirar das religiões o melhor que elas oferecem, ok? A sabedoria está em tirar das religiões o melhor que elas oferecem, e não o pior do que elas oferecem, tá certo? Essa publicação, ela traz vários temas. Que boas notícias Deus tem para o homem, o que precisamos saber sobre Deus, etc. Eu falo para os protestantes que gostam de estudar teologia, etc. Que tem assuntos bastante interessantes que vai nos levar a refletir. Que é o tema 5, por que Deus criou a Terra? E o tema 6, o que acontece quando uma pessoa morre? Esses dois temas é muito interessante, porque todas as religiões que se empenham em aprender algo, e especificamente sobre um assunto, eles acabam adquirindo um conhecimento um pouquinho mais profundo. É muito interessante refletir sobre vamos morar no céu ou vamos morar no paraíso? O paraíso é no céu ou o paraíso é na Terra? A Terra será restaurada ou não será restaurada? Esta é uma grande discussão, mas eu quero trazer aqui o assunto 4, que diz assim, quem é Jesus? Eu fiz algumas anotações aqui. Quem é Jesus Cristo? E eu, lendo, eu queria fazer algumas ponderações apenas no sentido da gente crescer na graça e no conhecimento da palavra. Às vezes é necessário que a gente traga uma outra visão da mesma questão, e é isso que eu quero fazer. Diz assim, será que Jesus sempre existiu? E diz assim, não, Jesus foi a primeira pessoa que Deus criou. Ele era um anjo e morava no céu antes de vir à Terra. E aí, indica João 8, 23. João 8, 23 diz assim, Primeiro, a referência de João 8, 23 não está dizendo que Jesus foi a primeira pessoa que Deus criou e nem dizendo que Jesus era um anjo, mas aí se prossegue dizendo o seguinte, Jesus ajudou seu pai a criar todas as outras coisas. Na Bíblia, ele é chamado de unigênito. Isso quer dizer que foi a única pessoa criada só por Deus, João 1, 14. João 1, 14 está dizendo assim, João 1, 14 está dizendo assim, E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Na verdade, João 1, 14, não está dizendo que Jesus foi a única pessoa criada por Deus, a primeira e a única pessoa criada por Deus. E, por último, diz assim, Jesus também é chamado na Bíblia a palavra, porque ele passava as orientações de Deus para os outros. Eu, respeitosamente, queria fazer algumas considerações sobre quem era Jesus antes de ser encarnado por Maria. Veja, Jesus não era uma pessoa, porque existem duas características para você assumir uma forma humana. A primeira característica, a primeira possibilidade para você assumir uma forma humana seria ou encarnar ou incorporar. Encarnar quer dizer que um espírito encarnou, se tornou carne, mudou de um estado para o outro. Perceba que, na Bíblia, nenhum espírito maligno, ele encarna, porque ele não tem o poder de encarnar. Ele incorpora. Por quê? Porque esses espíritos, eles vagueiam, e aí a Bíblia chama de demônios, ou espíritos malignos, eles ficam vagueando, vagueando, procurando um corpo em que ele possa incorporar e se manifestar. Como ele não tem corpo, e aí eu tenho que entrar num outro assunto, existem duas classes de seres espirituais. Um com corpo celestial, e o outro em espírito. O de corpo celestial são os anjos, eles possuem corpos celestiais. E por isso, o diabo e alguns anjos caíram e mantiveram o seu corpo celestial, mas esse corrompido. E alguns anjos aparecem na Bíblia, aparecendo a pessoas. E a Bíblia não diz que estes anjos, eles incorporaram em pessoas, porque o corpo celestial não incorpora. O corpo celestial, então, tem a sua forma própria, e ele aparece. No caso de Jacó, no Val de Jaboque, a Bíblia diz que Jacó segurou o anjo, e não deixou que o anjo subisse. Então, quando a Bíblia diz que Jesus encarnou, quer dizer que ele passou de um estado espiritual para um estado carnal. Encarnou. Pessoa não encarna em outra pessoa. Aí, é por isso que o próprio TJ, quando ele ensina sobre o Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo não pode ser uma pessoa, porque uma pessoa não pode ser cheia da outra pessoa. Interessante notar que, para uma outra religião, ela diz assim, Fulana é a mãe de Deus. Talvez não tenha entendido que Jesus existia antes de encarnar em Maria. Por isso se diz que é mãe de Deus, mas Deus não tem mãe. Portanto, Jesus, antes de Maria, ele já existia, e por isso ela não pode ser mãe de Deus, mas ela pode ser mãe de Jesus carnal, Jesus que se transformou em homem. Se Jesus fosse um anjo, ele teria um corpo celestial. E se ele tivesse um corpo celestial, ele não precisaria encarnar para se manifestar aos homens. Ele simplesmente se transformaria em uma figura de homem e pregaria para as pessoas. Ele só precisou encarnar, porque ele era um Espírito, e ele teve que encarnar. Ok? Seguindo o entendimento aqui, diz assim, Jesus foi a primeira pessoa que Deus criou. Ele era um anjo e morava no céu antes de vir à terra. João 8, 23, Jesus ajudou seu pai a criar todas as coisas. Ele é o primogênito, o unigênito filho de Deus. Qual o conceito que nós temos de filho? O que é um filho? Claro, tirando o conceito de hoje, porque filho pode ser adotado e Jesus não foi adotado por Deus. Ok? Qual o seu conceito de filho? Filho é aquele que é gerado de dentro da pessoa. Filho é aquele que tem o DNA, parte do pai e parte da mãe. Jesus é o único filho de Deus, porque só ele foi gerado de dentro das entranhas de Deus. Por isso ele é o único filho de Deus. Todas as outras criaturas foram criadas por Deus, mas ninguém foi gerado de dentro de Deus. A única pessoa e a primeira pessoa que Deus criou foi Adão, pessoa, da forma que nós conhecemos como homem. Os anjos já existiam e existiam corpos celestiais. Portanto, Jesus não foi uma pessoa. Jesus era um espírito criado pelo, por Deus. Portanto, Jesus é parte de Deus. Se você conseguisse pesquisar qual é o DNA de Jesus antes de encarnar através de Maria, você vai ver que ele tem o mesmo DNA de Deus e aí entra um outro assunto. Durante séculos se perguntou Jesus é Deus para os protestantes e os protestantes responderam Jesus é Deus. E soou como se essa resposta quisesse dizer que Jesus é Deus no sentido de Jesus ser o Criador, o Pai dele. Quando os protestantes não queriam dizer isso. Os protestantes queriam dizer que Jesus é Deus porque ele tem o mesmo DNA de Deus. Ele foi gerado de dentro das entranhas de Deus. Por isso ele é o único ser gerado dentro das entranhas de Deus. Hebreus capítulo 1 e você pode ler do capítulo 1, do versículo 1 até em diante. claramente a Bíblia diz que Jesus foi feito superior aos anjos. Portanto, Jesus não pode ser anjo porque você reduziria a qualidade de filho o único gerado das entranhas de Deus diminuiria Jesus desse posto. E aí continua dizendo ele é uma pessoa já vimos que as passagens que indicou aqui na revista não quer dizer isto que está dizendo e diz assim Jesus também é chamado na Bíblia de a palavra porque ele passava as orientações de Deus para os outros. Veja só João capítulo 1, versículo 1 está dizendo assim no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus no princípio Jesus era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus ou seja Jesus não é a palavra e o verbo depois que nasceu de Maria Jesus já era a palavra e nesse sentido a palavra não tem forma Jesus era a própria expressão de Deus através da palavra através do verbo portanto não existiam pessoas para Jesus evangelizar para que eu pudesse compreender que Jesus é a palavra porque ele passou a ser a palavra depois que passou a pegar os homens não Jesus é a palavra porque ele é a expressão de Deus através dele porque antes não havia homens no princípio criou Deus os céus e a terra e no princípio era o verbo não havia homens para Jesus evangelizar não havia homens para Jesus ser a palavra portanto o verbo é antes da criação do homem tá certo eu só queria fazer uma ponderação final aqui sobre a questão de seres celestiais vejam só aí vem uma questão muito interessante depois que Jesus morreu Jesus voltou a ser espírito ou Jesus então recebeu um corpo e agora ele está em forma de homem veja se por um lado os católicos compreenderam que Maria é mãe de Jesus porque ela concebeu a Jesus e não compreenderam que Jesus é antes de Maria por um outro lado o fato de Jesus poder ter um corpo glorificado depois da sua morte e ressurreição não quer dizer que ele tinha um corpo antes de nascer de Maria ele pode ter um corpo glorificado agora e de fato parece que esta é mais lógico compreender segundo as passagens de Filipenses de Filipenses capítulo 3 versículo 21 de Lucas 24 36 ao 43 e de Filipenses 3 21 já falei de 1 Coríntios capítulo 15 veja só Jesus quando morreu ele levou três dias ressuscitou e apareceu os discípulos e os discípulos disseram assim ele é um espírito e ele disse eu não sou espírito toquem minhas mãos não toquem ainda não me toquem ainda porque? porque o corpo humano estava se cumprindo aquilo que diz 1 Coríntios 15 que o que é incorruptível se tornará o que é corruptível se tornará incorruptível e o que é mortal se revestirá de imortalidade estava acontecendo naquela hora o cumprimento de 1 Coríntios capítulo 15 por isso ele mostrou olha os fos nas minhas mãos me dar pão e água para eu comer portanto Jesus ali estava se transformando num corpo glorificado por isso que quando em atos os discípulos viram ele subindo ele não subiam em forma de espírito ele subiu no mesmo corpo que ele estava ou seja ele subia em corpo glorificado daí faz mais sentido o ensinamento dos testemunhas de Jeová de que Jesus reinará as nações na terra numa terra totalmente reconstruída aonde esse Jesus reinará e governará todas as nações não nos parece harmônico com o princípio da bíblia que um espírito irá governar como rei as nações é mais lógico que um corpo glorificado alguém que tenha forma governe as nações por isso parece mais lógico e mais harmônico que Jesus subiu aos céus agora com o corpo glorificado permanece reinando com o corpo glorificado e desta forma ele não mais voltará a ser espírito por isso Jesus encarnou e está aí uma grande revelação Colossenses diz Filipenses vai dizer tem de voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que mesmo tendo subsistindo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas assim mesmo se esvaziou assumindo a forma de homem ora está aí a manifestação de Deus em amor em que o seu filho das suas entranhas um espírito com ele abriu mão de ser espírito para ser humano e assumindo a forma humana daí eu só queria finalizar dizendo o seguinte e o diabo o diabo é espírito ou o diabo é um corpo é um corpo celestial bem pelo que a gente viu a bíblia vai chamar em algumas passagens quando se repele espíritos imundos que nós chamamos de demônios a bíblia vai chamar esses demônios de espíritos imundos e em outro lugar na bíblia em apocalipse em outras passagens a bíblia vai dizer que o lago de fogo é destinado a Satanás e aos seus anjos e lá em Judas versículo 9 diz que Miguel contendeu o arcanjo Miguel contendeu com o diabo para requerir o corpo de Moisés e não ousou proferir contra ele palavras difamatórias a não ser dizer que o senhor te repreenda parece que a bíblia nos revela que Satanás e alguns dos seus anjos continuam sendo corpos celestiais mas corpos celestiais contaminados não é? vamos dizer assim desfigurados por causa do pecado são corpos celestes mas desfigurados ou seja corpos celestes como anjos tem formas e parece que existe uma outra classe desses anjos que caíram são anjos que perderam a condição de ter esse corpo celestial mesmo na forma de Satanás numa forma sem decomposição e eu chamei aqui num corpo celestial corrompido a bíblia deixa muito claro quando expulsa-se demônios por exemplo naquela passagem de Mateus capítulo 25 e de Mateus capítulo 25 e tem outras passagens aqui que diz o seguinte quando Jesus deu poder para os discípulos ele disse eu vos dou poder para expulsar espíritos malignos e quando os discípulos voltam alegres de ter repreendido demônios Jesus disse para eles não não alegrem-se por vocês terem o poder de expelir espíritos malignos então fica claro que espíritos malignos e demônios são a mesma coisa e que parece ser diferente de anjos decaídos com corpos corrompidos ok esses espíritos vagueadores que são anjos que decaíram e que perderam essa condição de ter corpo celeste mesmo corrompido eles vagueiam de tal forma que eles procuram corpos para incorporarem parece que eles ficam no estágio em que eles eles vagueiam e procuram lugares onde eles possam entrar e possam incorporar porque eles anseiam em ter um corpo como não podem ter o corpo celestial porque foram desprovidos dele por conta do pecado então eles anseiam em possuir corpos para que eles possam se manifestar portanto existem duas classes de anjos decaídos os anjos que ainda possuem corpos celestiais corrompidos mas possuem no caso diabo e alguns anjos por isso Efésios vai dizer que existem a nossa luta não é contra carne nem sangue mas contra os principados e potestades principados quer dizer príncipes príncipes das trevas quer dizer que satanás levou com ele uma parte dos anjos e esses anjos exercem um principado ali exercem um domínio como príncipes mas com corpos corrompidos tá bom só para finalizar é interessante o que diz aí mesmo Judas capítulo Judas só tem um capítulo mas é um versículo 6 deixa eu ver se eu consigo ler minhas letras estão pequenas aqui mas diz assim e anjos e anjos não estou conseguindo ler deixa eu ver se eu consigo ler nessa bíblia aqui e diz assim capítulo versículo 6 e aos anjos que não guardaram o seu sentido original mas deixaram a sua própria habitação reservou na escuridão em prisões eternas ou seja os anjos não guardaram a sua condição original e por causa do pecado eles acabaram perdendo a sua condição original tá certo esse é um estudo que não é exaustivo eu não acabo todo com eles mas é uma bela reflexão para quem gosta da matéria para quem gosta do assunto para quem gosta de estudar a bíblia tá bom Deus abençoe até mais o que Deus pães até mas a a a a a a a Obrigado.